Conforme o decreto assinado pelo governador do Paraná, o Estado passa a utilizar o preço médio ponderado ao consumidor final, com base de cálculo do ICMS devido, por substituição tributária, regime de recolhimento antecipado na cadeia produtiva em que o ICMS não é cobrado no estabelecimento que vende o produto, mas sim diretamente na indústria. A mudança entrou em vigor neste 1º de outubro. O modelo adotado torna a tributação mais precisa e justa, podendo refletir em preços menores para o consumidor. São 12 mil itens que tem hoje uma forma de tributar e a base de cálculo é o preço informado pelas indústrias ou pelos distribuidores. E agora nós passaremos a tributar a partir do preço médio ponderado ao consumidor final. Isso reduz drasticamente a base de cálculo do ICMS, 60%, 70%, 80%, 90% e, portanto, cai a arrecadação do ICMS, mas favorece o consumidor. O impacto dessa mudança nos preços dos medicamentos pode variar de acordo com o tipo de remédio. Aquelas farmácias ou aquelas distribuidoras ou aquelas indústrias que já adaptaram os seus sistemas já passarão a praticar. Leva um tempinho para até que ajustem seus sistemas operacionais. É muito comum a gente chegar em uma farmácia e eles te oferecerem, qual é o plano de saúde? Te dá 80%, 70%, 90% de desconto. É sinal que alguma coisa está descalibrada. Então, nós estamos trazendo para uma base mais real, mais sensata, reduzindo, repito, o nosso potencial da arrecadação no Paraná. Mas o espírito maior é trazer um preço do medicamento para as bases mais normais da vida nossa, dos cidadãos comuns, abaixando o custo de medicamentos. A mudança trazida pelo decreto não afeta os medicamentos ligados ao programa Farmácia Popular do governo federal. Nesses casos, a base de cálculo desses produtos segue sendo o valor de referência divulgado pelo Ministério da Saúde. Além disso, não incide sobre os remédios que já são isentos do imposto, como os utilizados no tratamento do câncer. Para outras enfermidades mais complicadas, porque já são, nós temos já 169 produtos que não têm pagamento de ICMS, são isentos da cobrança do ICMS. Obrigado.